Olá amigos do canal, tudo bom com vocês? Tudo jóia! Hoje nós vamos fazer aqui um unboxing rapidinho de um canivete que eu comprei na Royal Shop. Está dando para vocês verem aqui? Um canivetezinho da Royal Shop de Uberaba, Minas Gerais. Royal Shop é a loja do Moisés. Moisés é um grande incentivador da área de canivetes, trabalha com canivetes da marca Trevo, Ross e tem outras coisas lá na roja, super jóia. E o pessoal, eu comprei esse canivete e ele chegou antes de ontem e eu falei, não, vou deixar para fazer um unboxing para ver, né? E nós vamos fazer aqui juntinhos. Eu queria mostrar a qualidade, olha só o acabamento aí, olha a embalagem, diz que o Moisés aí tem um cuidado danado com os canivetes. Nós vamos comprovar isso agora. Vou abrir aqui, né? Com esse canivetezinho aqui da Vitória Inox aqui, que eu sempre ando com ele. Nós vamos abrir aqui para a gente ver. Um canivete da Trevo que eu comprei, canivete da marca Trevo, um pica-fumo. Eu comprei um canivete pequeno porque eu tinha comprado um da Trevo esses dias atrás e eu fui inventar de afiar. Eu não sou um bom afiador, acabei arranhando meu canivete. Eu fiquei com tanto dó que agora eu peguei e comprei um outro. Olha como vem o canivete, ó. Bem embaladinho, cara. Olha só. Ô, cara, que legal. Beleza? Vamos tirar aqui a caixa, vamos deixar de lado. Vamos lá. Olha aí, ó. Super bem embalado, tá vendo? Olha o cuidado que o Moisés tem com os materiais que ele manda para a gente, ó. Trevo, tá vendo? Inox, tamanho P. Beleza. Olha que beleza. Rapaz, gostei demais, hein? Obrigadão, viu, Moisés? Chegou rapidinho, muito bem embalado, com todo cuidado do mundo, olha só. Vamos tirar aqui para a gente dar uma olhada. Eita, aí pronto. Olha que caixinha bonitinha, rapaz, da Royal Shop. Olha aí, pessoal. Comprar canivete, bom e barato. Trevo também, ó. Royal Shop. Vamos lá, vamos abrir aqui para a gente ver. Olha só o canivetezinho. Eu comprei só o canivete dessa vez, não comprei capinha, nada. Só o canivete, ó. Só para a gente ver. Olha aí. Já vem numa capa super embalado ali, tudo bem embalado. E ainda vem assim, ó. Olha o cuidado do Moisés. E aí, será que o cara tem cuidado? Olha, tudo no plástico, tudo... Está vendo? Tudo bem fechadinho. Rapaz, que maravilha, hein? Vamos lá, vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Deixa eu pegar o canivetezinho só para fazer um... Um furozinho aqui no plástico. Super cuidadoso, Moisés, cara. Que maravilha, hein? Eita, vamos lá. E o canivete, então, hein? Lindo. Vamos colocar ele aqui. Botar o plástico ali para fora. Agora a gente vai dar uma olhadinha no canivete aqui. Olha aí. Um trevozinho pequeno com latão. Olha que bonito. Eita. Esse legal. Olha o acabamento da trevo, pessoal. Que canivete bonito, hein? Fala a verdade. Olha o formato. Eu acho lindo isso aqui, ó. Esse formato aqui da lâmina, ó. E aqui, vamos abrir o canivete para a gente dar uma olhadinha? Olha assim. E aí, bonito? Coloca nessas posições aqui para vocês verem, ó. Olha lá a marca trevo. Aqui eu vou colocar aqui para ver se a gente consegue ver, ó. Trevo, inox. Muito bem. Bem acabado o canivete, né? Muito bem feitinho, ó. Todo justo. Está vendo? É um canivete com qualidade, cara. É outra coisa. Olha aí. Não tem uma folga. Não tem nada. Ó. Agora o canivete é pequenino. Do jeito que eu gosto. Olha só. Está vendo? Esse me parece que tem 15 centímetros. Esse canivete pica-fumo. Pequeno. Da marca trevo. Tá? Está vendo? Com latão. Lindo canivete com latão, né, rapaz? Canivete de inox. Uma lâmina de qualidade. Um acabamento impecável. Olha. Isso aqui. O outro que eu comprei para você ver é um pouquinho diferente desse. Então, você... Eu já tenho outro canivete exclusivo. Cada um diferente do outro. Isso aqui é massa, bicho. Porque tem a parte artesanal. O cara vem aqui, bate os pinos aqui, vem e faz o desbaste aqui. Depois passa, pô. Ele faz tudo manual, cara. Isso aqui é super 10. Isso aqui é o legal desse tipo de fabricação de canivetes. Adorei, adorei. Agradecer aí ao pessoal da Royal Shop por ter me enviado esse canivete rápido. Num preço excelente. Um frete, assim, muito massa. Baratinho mesmo o frete. A qualidade. O cuidado da embalagem. Assim, impecáveis. O pessoal, assim, super 10. Comprar mesmo o canivete aí. Ligar. Entrar em contato com o pessoal da Royal Shop. Pela Shope. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Era só pra mostrar mesmo. Fazer um unboxing. Olha aí. Senão eu vou ficar falando demais. Porque se empolgar, vai embora. Mas, super 10. Fala a verdade. Lindo demais, né? Atrevo. Tá de parabéns. Por proporcionar a gente que gosta de canivetes. Materiais tão bonitos quanto esse aqui. Beleza? Pra vocês que ficam aí, um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. Vamos testar o corte aqui desse rapaz. Vamos ver. E aí? Corta ou não corta? Corta demais, hein? Cabrinha é pequenininho, mas é. Eita, nós. Vamos lá. Eita. 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 Obrigado.